Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, meditaremos juntos a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 20. Apacenta Hoje, aqui no Brasil, festejamos a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois gigantes da Igreja Primitiva, as duas colunas fundamentais do Santo Rebanho. De forma diferente, em contextos diferentes, apacentaram a única Igreja de Cristo, em perfeita comunhão. Suas vidas testemunham que é possível a unidade, mesmo na diversidade de carismas e ministérios, e que tudo converte à edificação do único corpo de Cristo, que é a Igreja. O prefácio da missa de hoje, assim, sintetiza. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja Primitiva. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho da Salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje igual veneração. Da Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvisteis falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso nas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou a revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor Graças a Deus Iniciamos hoje a nossa meditação com uma reflexão do nosso Papa Bento XVI. Assim ele diz, Celebramos com alegria a solenidade litúrgica dos santos apóstolos Pedro e Paulo, uma festa que acompanha a história de mais de dois mil anos do povo cristão. Eles são chamados Colunas da Igreja Nascente. Testemunhas distintas da fé, eles expandiram o reino de Deus com seus diversos dons. E no exemplo do Mestre Divino, selaram com o sangue sua pregação evangélica. O martírio deles é sinal de unidade da Igreja, como disse Santo Agostinho. Um só dia é consagrado à festa dos dois apóstolos, mas também eles eram uma coisa só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, eram uma coisa só. Pedro precede, Paulo segue. Do sacrifício de Pedro são sinais eloquentes a Basílica Vaticana e esta praça, tão importantes para o cristianismo. Também do martírio de Paulo restam traços significativos na nossa cidade, especialmente a Basílica a ele dedicada na Via Hóstia. Roma traz escrito na sua história os sinais da vida e da morte gloriosa, do humilde pescador da Galileia e do apóstolo dos povos, que justamente os escolheram como protetores. Fazendo memória ao luminoso testemunho deles, nós recordamos o início venerável da Igreja que em Roma crê e prega o anúncio de Cristo Redentor. Mas os santos Pedro e Paulo brilham não só no céu de Roma, mas no coração de todos os que creem e que, iluminados pelos seus ensinamentos e exemplos em cada parte do mundo, andam sobre o caminho da fé, da esperança e da caridade. Nesse caminho de salvação, a comunidade cristã, sustentada pela presença do Espírito de Deus vivo, sente-se encorajada a prosseguir forte e serena, percorrendo a estrada da fidelidade a Cristo e do anúncio do seu Evangelho aos homens de todos os tempos. E assim, Papa Bento XVI continuou na festa de São Pedro e São Paulo em 2012. Apesar dos dois serem humanamente bastante diferentes e não obstante os conflitos que não faltaram no seu mútuo relacionamento, eles realizaram um modo novo e autenticamente evangélico de ser irmãos, tornados possíveis precisamente pela graça do Evangelho de Cristo que nele superava. Só o seguimento de Cristo conduz a uma nova fraternidade. Papa Francisco completa em outra ocasião. Esta diversidade de temperamentos coloca Pedro e Paulo em uma dimensão profundamente humana que nos faz amá-los e compreendê-los. Através de seu exemplo, parece possível ser verdadeiramente cristão, seguir uma vida de fé. O exemplo deles é um testemunho de vida que nos consola. Papa Francisco disse que as suas vidas não foram límpidas nem lineares. Eram ambos de índole muito religiosa. Pedro, discípulo da primeira hora, Paulo, acérrimo defensor das tradições dos pais. Mas cometeram erros enormes. Pedro chegou a negar o Senhor, Paulo a perseguir a igreja de Deus. Ambos, porém, voltaram em si por uma pergunta de Jesus. Simão, filho de João, tu me amas? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chamou-os pelo seu nome e isso mudou a sua vida. E depois de todas estas aventuras, confiou neles, dois pecadores arrependidos. Em suas quedas, Pedro e Paulo descobriram a força da misericórdia do Senhor, que os regenerou. No perdão de Jesus encontraram uma paz e uma alegria irreprimíveis. Com o mal que fizeram, poderiam viver com sentimentos de culpa. Quantas vezes terá Pedro pensado na sua negação, na sua traição? Quantos escrúpulos para Paulo, que fizeram mal a tantas pessoas inocentes? Humanamente faliram, Mas se encontraram um amor maior do que seus fracassos. Um perdão tão forte que curava até os seus sentimentos de culpa. Só quando experimentamos o perdão de Deus é que renascemos verdadeiramente. Tudo recomeça daqui, do perdão. Reencontramos-nos a nós mesmos na confissão dos nossos pecados e na acolhida do perdão. Assim se concluem as palavras dos nossos papas, que hoje nos ajudam a viver bem essa grande festa. Hoje podemos nos alegrar pelo grande testemunho dessas duas colunas da igreja, que lembram a todos nós o chamado a construir a nossa igreja, a responsabilidade que cada um de nós tem. Tem muitas coisas que unem esses gigantes da fé. Ambos padeceram em Roma. Foram detidos na prisão Mamertina, também chamada Tulianum, localizada no Fórum Romano da Roma Antiga. Além disso, foram martirizados nessa mesma cidade, possivelmente por ordem do Imperador Nero. São Pedro passou seus últimos anos em Roma, liderando a igreja durante a perseguição e até o seu martírio no ano 64. Foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, por não se considerar digno de morrer como o seu Senhor. Foi enterrado na colina do Vaticano e a Basílica de São Pedro está construída sobre o seu túmulo. São Paulo foi preso e levado a Roma, onde foi decapitado no ano 67. Está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo, Extramuros. Juntos, são fundadores da Igreja de Roma. Na homilia de 2012, na solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI assegurou que a sua ligação como irmãos na fé adquiriu um significado particular em Roma. De fato, a comunidade cristã desta cidade viu neles uma espécie de antítese dos mitológicos Rômulo e Remo, o par de irmãos a quem se atribui a fundação de Roma. Na mesma homilia, o Santo Padre chamou esses dois apóstolos e os apóstolos de padroeiros principais da Igreja de Roma. Desde sempre, a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis. Na verdade, juntos, representam todo o Evangelho de Cristo. Disse Papa Bento XVI. Diz o prefácio de hoje, que citamos também no começo desse diário. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja Primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho da Salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje e por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram Vossa grandeza e os santos proclamam Vossa glória. Com esta oração no coração, vamos ouvir novamente a palavra que norteia a festa de hoje. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvisteis falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus. E como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso nas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou a revelar-me o seu filho para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais iluminam o nosso coração nesse momento. Música 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 Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos estimule a dar a vida para construir a igreja como fizeram São Paulo e São Pedro. Amém. 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 Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Não há outra questão De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão Sinceramente um cristão não sou Se é cristão Não se para de lutar Se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão não se para de lutar Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me treir Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de uma carreira de cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Triunfarei sobre o mal Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Tchau 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 Tchau